e galera vamos para um vídeo super rapidinho aí no canal que que acontece esse carro eu mandou eu tô aqui com dosta né eu mandei fazer o serviço de manutenção do freio traseiro na concessionária só que que acontece toda vez que esses caras fazem serviço de freio que que eles fazem eles tiram a tampa do reservatório que essa tampa aqui né eles tiram essa tampa do reservatório coloca uma outra tampa que tem um bico em cima a eles ligam uma máquina abre a sangria da roda liga máquina aí é que injeta fluido de freio por cima até sair na sangria e os cara deixa rolando lá entendeu até não sair mais ar e vai fazer isso por causa da sangria só que quando a cara acaba de fazer o serviço é que aqui eu já resolvi estou vendo ali o nível do fluido o nível do fluido tá ali pra tá ali embaixo se vocês verem aqui ó tem uma marca de máximo e uma marca de mínimo aqui embaixo que não dá pra ver se eu balançar aqui não sei se vai dar pra ver no vídeo mas o fluido também aqui assim ó tá até um pouquinho acima do máximo ainda mas eu já tirei bastante fluido aqui o fluido aqui tá basicamente quase transbordando se podem ver que tá tudo surge em volta é porque transbordou um pouquinho aqui tá a quantidade de fluido que eu tirei né é bastante fluido tava em excesso ali é e aí eu peguei uma seringa né eu peguei tirei o fluido deixei aqui né aí agora só vou colocar a tampa de volta no lugar que agora o nível já tá próximo do máximo ali e aí agora só limpar aqui em volta não vai ter mais problema vou colocar isso aqui de volta então galera fica aí a dica quando se fizer um serviço de manutenção de freio em concessionária qualquer mecânica geralmente pessoal vai largar o fluido acima do máximo muito acima do máximo e fica transbordando aqui em volta fica sujando aqui tá tudo sujinho aqui em volta aqui vou passar um pano entendeu e outra coisa também para se prestar atenção né é o nível do fluido de radiador eu que completei aí tá próximo do máximo ali mas os caras me entregaram com nível aqui assim ó quase abaixo do mínimo é isso era só para falar sobre isso tomar cuidado aí com o nível do fluido de freio quando se levar para fazer uma manutenção em concessionária porque eles botam uma máquina aqui em cima e enche de cima para baixo e larga transbordando beleza galera aí agora só vou passar um paninho aqui para deixar limpo sem esse fluido que escorreu todo já tá na no nível adequado agora não tem mais problema e aí fecha aí beleza galera valeu um abraço até o próximo vídeo